Meus amor de lá Chorado eu vivi Quando me deixou Isso mudou em mim Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem nenhum amigo Me veio Tu é seu paraíso Eu parei Meu lindo céu em você Fica comigo Agora eu só paro pra pensar E se pegar a pele amar A vida é assim Chava, chava Agora sim Chegou a hora da sonografia Hora de ver papai Chava, 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 chava Vai, vai E aí E aí E aí E você não me dá um cara melhor que meu E esse mal começou que eu quero que meu Que eu quero que meu Não quero que de novo a minha cama Se eu quero que meu Se acha que eu quero que eu sei Não, 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 não Oh, oh, oh Como é que faz a coreografia nesse livro? Eu tô passando em ver, viu? Vai, vai, vai lá, vai lá Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que minha mala Quebrou meu cara, vem quebrar a minha Quebrou meu cara, vem quebrar a minha cama De novo Se chama, se chama, se chama, show Bora, bebê Só com o tacito aí, meu padrão Vamos embora Oh, oh, papai Tem tromba ali Oh, papai do forró Oh, viva Bora, bebê Eu já me perdi tudo pra tirar Você te pensa, minha vida Mas não dá E é tanta pensamento de você Do outro colo e da bebida Sem lanta Entre a cara Um sanitário É pra cima da voz Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha coleção de tela E tô me cantando Na minha goela Um noite de brincar Mas eu tô me ativo Na vida dela É só essa professão de tela E tô me cantando Tô me cantando Na minha goela Rara, bebê Música 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 É o seguinte, ele fala de chip, né? Hoje é sexta-feira, hoje a gente fala de...